Campo harmônico, um assunto que parece complicado, mas não é e que pode te ajudar muito a aprender músicas novas, a tocar centenas de músicas com mais facilidade e também entender a música a fundo. Se você não sabe direito o que é campo harmônico, pra que ele serve, por que ele é tão importante na música, nesse guia completo eu vou falar tudo o que você precisa saber pra entender esse assunto. Nesse vídeo número 1 eu vou explicar toda a parte básica, teórica, toda a lógica do campo harmônico pra você entender e no vídeo número 2 eu vou falar sobre um segredinho que todos os músicos profissionais usam pra colocar esse assunto na prática e pensar como um verdadeiro músico. Dá um like nesse vídeo e também se inscreve no canal pra receber mais dicas matadoras e preciosas de violão, guitarra, violão fingerstyle e música em geral. Campo harmônico é um dos assuntos mais importantes pra música, principalmente pro pessoal que toca instrumentos harmônicos. O violão e a guitarra são instrumentos harmônicos porque eles tocam harmonia, eles tocam várias notas ao mesmo tempo. E a lógica é muito simples, toda música é feita em cima de uma tonalidade, em cima de um tom. E é a partir do tom que você escolhe quais são as notas e os acordes que se encaixam naquele tom pra fazer com que a música soe afinada. Do mesmo jeito que a gente usa a teoria de escalas pra entender quais notas a gente pode tocar, a gente usa a teoria do campo harmônico pra entender quais são os acordes que a gente pode tocar dentro da música. Existem centenas de acordes que a gente pode usar dentro de uma música, mas a regra do campo harmônico mostra quais são aqueles 5 ou 6 acordes mais importantes que são mais usados dentro das músicas. São esses acordes que os compositores utilizam pra fazer as suas músicas. E também são esses acordes que vão ser repetidos milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vezes em várias músicas diferentes. Por isso, conhecer o assunto de campo harmônico vai ajudar você a entender como a música é feita a fundo, ajudar a entender quais são os acordes mais importantes dentro de uma música, também vai te ajudar a decorar músicas e tocar sem a cifra, vai te ajudar a entender como você pode substituir acordes e trocar as sequências sem perder o sentido da música, vai te ajudar até a criar e improvisar melodias e principalmente vai te ajudar a entender como tirar músicas de ouvido. E pra montar o campo harmônico você tem que entender alguns conceitos super básicos. Primeiro, todo campo harmônico é feito em cima de uma escala. A escala mais importante da música é a escala maior natural, então a gente também vai montar o campo harmônico maior natural. Se você não conhece a matéria de escalas, não sabe como montar uma escala, como escalas funcionam, eu sugiro que você veja o meu guia completo de escalas que está aqui nesse vídeo. Se a gente pegar a escala de dó maior, por exemplo, eu tenho que entender que pra fazer uma música dentro da escala de dó maior, eu só posso usar as notas da escala de dó maior. Então eu vou ter que achar acordes que também só possuem as notas da escala de dó maior. Como na escala maior a gente tem sete notas, então a gente vai montar um acorde pra cada nota, ou seja, o campo harmônico maior natural tem sete acordes, um acorde pra cada nota. E pra saber quais são esses acordes, a gente segue a fórmula do campo harmônico, que é maior, menor, menor, maior, maior, menor, meio diminuto. Isso significa que dentro de uma escala, o primeiro acorde sempre vai ser maior, o segundo menor, o terceiro menor, o quarto maior, o quinto maior, o sexto menor, e o sétimo meio diminuto. Então se eu quiser fazer isso na escala de dó maior, vai ser super simples. O primeiro acorde que é dó vai ser um acorde de dó maior, o segundo vai ser um ré menor, o terceiro vai ser um mi menor, o quarto vai ser o fá maior, o quinto vai ser o sol maior, o sexto vai ser o lá menor, e o sétimo vai ser o si meio diminuto. Essa fórmula parece um pouco estranha pra gente decorar, então se você quiser decorar de outra maneira, tem muita gente que decora da seguinte maneira. No campo harmônico, o primeiro, o quarto e o quinto acordes são maiores, o sétimo é meio diminuto, é um acorde estranho, e o resto é menor. Parece que esse jeito de pensar é meio que um truque ou um macete, mas na verdade esse truque ajuda muito na hora de tocar as músicas, porque você não tem ideia de quantas músicas utilizam os acordes 1, 4 e 5 maiores. Então eu até prefiro que você decore que o primeiro, o quarto e o quinto são maiores, o sétimo é estranho, é meio diminuto e o resto é menor. Você pode até parar esse vídeo e tocar todos esses acordes do campo harmônico maior de dó, pra ver como eles se encaixam e soam muito bem. Você pode tocar eles na ordem, você pode tocar em qualquer ordem diferente, e vai soar como se você estivesse tocando uma música no mesmo tom. Ao mesmo tempo você pode pegar esse campo harmônico e alterar alguns acordes, trocar o Ré menor pelo Ré maior, trocar o Fá maior pelo Fá menor, e ver que impressão que dá. Às vezes funciona e às vezes não funciona. A regra aqui é que todos os acordes dentro do campo harmônico funcionam muito bem entre si, e acordes fora do campo harmônico nem sempre funcionam. E essa regra a gente pode aplicar pra todas as 12 escalas maiores naturais que a gente tem na nossa música. Então se eu quiser fazer o campo harmônico de Ré maior, por exemplo, eu simplesmente faço a escala de Ré, e lembro que o primeiro, o quarto e o quinto acordes são maiores, o sétimo é o estranho, é o meio diminuto, e todo o resto é menor. Se você for tocar uma música que tá no tom de Ré maior, provavelmente essa música vai usar alguns desses acordes. Você não precisa utilizar todos esses acordes, e você também não precisa tocar eles em ordem. Você pode tocar em qualquer ordem e pode usar qualquer alguns desses acordes. Você vai ver que várias músicas que tocam, que estão dentro do tom de Ré maior, vão usar alguns desses acordes. E é por isso que essas músicas soam afinadas. O campo harmônico é a ferramenta que todo compositor utiliza pra compor as suas músicas. Então se você entender a ferramenta e a lógica que o compositor usa pra fazer essas músicas, vai ser mais fácil também de você aprender essas músicas, de você decorar essas músicas, e também tirar as músicas de ouvido. Se você quiser ter uma tabela completa com todos os campos harmônicos, pra você olhar na hora de tocar as músicas, e começar a entender qual a lógica que os compositores usam pra fazer as suas músicas, você pode acessar o link que tá aqui embaixo na descrição. Você clica nele e pode baixar essa tabela de graça. E pra você que quer entender o porquê que o campo harmônico é pensado assim, porquê que alguns acordes funcionam, porquê alguns não funcionam, e porquê a gente chegou nessa fórmula, esse assunto tem a ver com a matéria de formação de acordes, que a gente vai ver em um outro vídeo separado aqui no canal. Mas agora que você já sabe a teoria básica do campo harmônico, pega a tabela pra você começar a analisar as músicas que você toca, e também acessa o vídeo número 2, onde eu vou falar sobre o segredinho de como pensar no campo harmônico de uma maneira muito prática, a maneira que todos os músicos profissionais pensam, e que vai te ajudar muito a aprender músicas mais rápidas, tirar músicas mais rápidas, e também decorar e tirar músicas no livro. Não esquece de dar um like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal pra receber mais dicas, e eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço! Tchau! Tchau!